Salve família, olha só! Essa carrocinha, vou fazer um trampo nela a partir de agora aqui família Vou fazer um Santo Antônio, aqui na minha região a gente conhece como Santo Antônio Nada mais é que uma base, uma estrutura metálica aqui nessa parte superior da carroça Para que seja possível carregar objetos, produtos, ferramentas mais longas Do que essa parte da carroça, essa parte aqui, eu não sei o nome, essa parte de dentro aqui Então você vai carregar um negócio maior, uma coisa, uma tábua, uma madeira O cliente disse que vai carregar um barco também aqui em cima Ele vai poder carregar de boa na parte de cima da carroça Vai ficar a parte de baixo para carregar algum objeto menor e a parte de cima Para carregar esse barco aí, para puxar esse barco E também família, tem uma verdade que essa parte que eu vou fazer agora é removível Se você quiser tirar e colocar no cantinho, depois voltar a usar, vai ser possível Então acompanhe para vocês verem e comenta na sua região qual é o nome dessa parada aqui Que eu vou fazer nessa carroça a partir de agora, beleza? Tamo junto, cuida, é nós, vamos para cima, chama! Então família, olha só, baguncinha de fundo lá Tem ali um negócio de treinar ali na academia Eu vou reformar, tá vendo? Não sei o nome daquela parada ali, comenta aí o nome Meu som também tá ali em manutenção das baterias E aqui as peças também Ele já deu se cortado, mas eu acho que ele deu entortadinha aí Se liga só Aí eu vou ter que alinhar tudo isso aqui Colocar o esquadro aqui, riscar tudo E cortar tudo novamente para poder Deixar tudo no tamanho certinho Para não ter problemas na finalização do nosso equipamento aí, beleza? Então é isso aí, vamos para cima Vamos continuar aqui, beleza? É nóis, chama! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Olha só, família, estou dando uma manutenção aqui nas lanternas, olha só Tá vendo que essa lanterna é para trás aqui, ó? A tampa vai aqui, então Aqui, ó, para você bater e quebrar tudo é muito fácil Certo? Eu já fiz na outra, vou mostrar para vocês Fazer assim, ó, se liga só aí, ó Colocar um pouquinho mais para trás, certo? E coloquei essa proteção aqui, ó Uma barra chata aí, bem reforçada Aqui é mais fácil Entortar essa barra do que quebrar a lanterna, certo? Então isso aí, ó Fica a dica E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí